Esta igreja vai ser uma igreja forte, de pessoas fortes em nome de Jesus que vieram para louvar e adorar o nosso Deus Poderoso. Estamos todos congregados aqui Certamente abençoados também Há um clima, há uma esfera de amor Uma força que se move entre nós Algo novo Algo novo Deus está por fazer Com este povo a quem muito quer bem Seu Espírito Ele vai derramar Uma igreja forte, edificar Para louvor de Tua glória Vem Senhor, Tua história Escrever através das nossas vidas Tua glória Deus está em nós, Tua glória Vem Senhor, Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Algo novo Deus está por fazer Com este povo a quem muito quer bem Seu Espírito Ele vai derramar Uma igreja forte edificar Pra loucura de Tua glória Vem, Senhor, Tua história Escrever através das nossas vidas Teu querer te vejar Cumpra em nós os Teus planos Vem, Senhor, me reina hoje aqui Pra louvor Pra louvor de Tua glória Vem, Senhor, Tua história Escrever através das nossas vidas Teu querer desejamos Cumpra em nós os Teus planos Vem, Senhor, me reina hoje aqui Pra louvor de Tua glória Vem, Senhor, Tua história Vem, Senhor, me reina hoje Vem, Senhor, me reina hoje aqui Vem, Senhor, me reina hoje aqui Vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem Senhor, e reina hoje aqui, Senhor.